Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está a Glória Maria. Já pelo traje, nós já estamos acompanhando aqui pelo seu visor, ver que a nossa amiga jornalista já está com bastante frio aí na capital. Ô Glória, antes da gente falar aí de uma operação, eu tenho que te perguntar, né? Como é que está o clima por aí na capital? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que me acompanham. No momento está fazendo 19 graus, a mínima é de 11 e a máxima de 22. O tempo já começou a mudar um pouquinho em relação à frente fria. Hoje, a hora que eu vim aqui para a rádio, estava chovendo muito, porque está chovendo muito desde ontem, mas não estava tão frio. Agora, quando a gente sai ali fora, dá para sentir já aquele vento bem gelado e a previsão é de que as temperaturas caiam aí durante o decorrer do dia. Muito bem, Glória Maria. Está atenta também ao tempo e à temperatura. Agora, essa chuva que está caindo aí na capital não impediu que a Polícia Federal fosse às ruas e deflagrou aí duas operações, Glória? Isso, Israel. Vou começar falando da operação exótita, que a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, com o objetivo de apurar fraudes em licitações para aquisição de produtos alimentícios da merenda escolar. No decorrer da investigação, eles verificaram que empresários do ramo do comércio atacadista de produtos de alimentos daqui do Estado teriam se utilizado de documentos falsos para se beneficiarem de tratamento diferenciado, dispensando as microempresas e empresas de pequeno porte em procedimentos licitatórios. A Polícia Federal informou também que foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, dois na casa de empresários e um na casa de um servidor público. O quarto mandado foi em uma empresa. O objetivo da operação é apurar os desvios de recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E além do crime de peculato, a Polícia Federal apura também a possível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, uma vez que foram constatadas transações financeiras atípicas entre empresários e servidores públicos. A outra operação é a nível nacional, que é a Operação Formação Legal, e o objetivo é realizar a fiscalização em empresas de cursos de formação de vigilantes. Israel, aqui no Estado, a operação mobilizou dez policiais federais que fiscalizaram quatro escolas de formação, sendo três aqui na capital e uma em dobrados. E eles vão verificar aí a capacidade máxima de alunos dentro das salas de aula, quantos tiros eles estão estipulando aí para cada curso, entre outros pré-requisitos lá que eles têm toda uma listinha. Lá no nosso portal RCN67, quem está aqui nos acompanhando pode conferir o detalhe de cada uma dessas duas operações que eu falei aqui na minha participação.